O verão pulando por toda a cidade Agora sim, um projeto muito bonito Teve o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Esteve presente lá o nosso querido secretário Rogério Vidal Piano na Praça, com a presença do pianista Guilherme Vergueiro Que eu mostro agora pra vocês Amém 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 Tá bom, nós estamos aqui um prazer, um privilégio, né? A gente tá recebendo o pianista do Porte, né? O Guilherme Vergueiro Um pianista com uma formação muito sólida, né? E da música popular, traz todos os elementos Até brinquei na abertura aqui que ele foi, teve o privilégio de ser um dos poucos alunos do professor Correuter, que foi um dos estudadores da escola de música, do professor Malha, que trouxe a harmonia no começo do século passado, do João de Schoenberg, enfim, a harmonia moderna com o Brasil, que formou o João Sovinho e assim por diante. E traz um repertório riquíssimo, que as pessoas não estão muito acostumadas a ouvir numa praça. E no caso da CD, é um prazer estar cedendo a praça para isso. A gente também aproveitou para dizer que nós estamos procurando encontrar uma solução para a questão do excesso de pombos, da sujeira que os pombos causam. Nós estamos agendando uma reunião para Araraquara, porque eles estão trabalhando, inclusive com o apoio do Ibama, com luzes para tentar resolver essa questão. E a gente está aí com algumas empresas envolvidas. Porque uma vez resolvido isso, nós estamos com um projeto de revitalização aqui da praça pronto. Então tudo isso vem se somar, quer dizer, deixar a praça cada vez mais bonita para que possa receber projetos como esse, piano na praça, que é com o apoio da empresa brasileira do Correio, os telégrafos, o governo federal e os governos municipais. Aqui a Ação Cultural, Sorocaba, Ribeirão Preto, duas cidades que vão receber também. Para nós é um privilégio muito grande estar participando de um projeto como esse. O perá pulando por toda a cidade.